E fala molecada de youtuber, quem está falando aqui é Thiago Mendonça E hoje rapaziada nós estaremos fazendo aí a décima rodada aí do campeonato brasileiro do Cartola FC Como você minta bastante e pontua bastante, beleza? Esse vídeo é especial, então espero que vocês gostem do vídeo Deixa seu like para votar em seu canal aí Vocês deixam no celular que eu sei que vocês estão gostando dos vídeos aí de Cartola É isso rapaziada, se inscreva-se no canal e bora para o vídeo Goleiros, goleiros eu vou, vamos ver aí quem a gente pode escalar Ó rapaziada, goleiros, os melhores que eu acho dessa décima rodada São os dois mais caros, eu aconselho vocês Santos do Vanderlei E o Gartito Fernandes do Botafogo Então O Gartito Fernandes E o Vanderlei Se você quiser ganhar cartoleta Você escolhe o Gartito Fernandes Que foi menos um e cinquenta Aí se ele for já Cinco já ganha sete cartoletas Se você quer apontar bastante Como o Vanderlei que pontua sempre quinze Mas não sei se ele vai apontar mais do que quatorze Na próxima partida Você pode perder cartoleta Se ele apontou a doze Você perde duas cartoletas Um exemplo Mas o Vanderlei é um Vou ler extraordinário Então Fica a dica Vanderlei ou Gartito Fernandes Eu vou ir No Vanderlei Porque Porque O Vanderlei Ele é bom Voleiro E o Gartito Fernandes Não vai agarrar muita bola com o Havaí O Vanderlei sempre surpreende O Vanderlei aí No gol Na zaga Na zaga Eu vou no Esse tá difícil Lucas Veríssimo Também do Santos Paulão Do Vasco Vai feitar o Atlético Goianiense E o Lugano São Paulo Beleza? Meio campus aí pra vocês Rapaziada No meia Eu vou no Everton Ribeiro Flamengo Nenê Vasco Jean também Do Vasco E Cueva São Paulo Agora os três atacantes Rapaziada Vamos para os atacantes aí O Luiz Fabiano Vasco É Grafite Atlético Paranaense E Everson Shake Técnico Técnico Eu vou Rapaziada Do Jair Veitura Botafogo Então rapaziada Esse é meu time Goleiro Vandelei Zagueiros Lucas Veríssimo Paulão Lugano Meio campo Everton Ribeiro Nenê Jean Cueva Atacantes Luiz Sabuloso Luiz Sabiano Luiz Sabuloso Grafite Shake Everson Shake E técnico Que Montou Esse Timaço Jair Ventura Então é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like para voltar no seu canal E até o próximo vídeo Fique com Deus Até a próxima Falou rapaziada Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte